Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar, eu quero falar da recompensa gratuita da Nike, que já começou a ser distribuídas as contas elegíveis. Se você, né, jogou pelo menos 10 minutos aí no mapa da Nike, do modo criativo, do dia 20 até o dia 27, né, até ontem, você já vai estar recebendo essa recompensa na sua conta, ok? E aproveitando aqui ainda o assunto de item grátis, eu falei ontem pra vocês sobre dois itens vazados com temática de pão que vão ser recompensas gratuitas. Eu comentei, né, que achava que ia ser do evento de verão, mas pelo jeito não. Olhem só o que o Anzito falou aqui. A mochila Sr. Croissant e a picareta Baguete-ireta são sinalizadas como recompensas gratuitas. A forma como vamos consegui-las ainda é um mistério, mas a comunidade especula sobre uma possível recompensa em celebração ao Dia Nacional da França, dia 14 de julho. E, manos, isso faz realmente muito sentido, porque quando vazou essas duas recompensas grátis, tipo, o que me veio à cabeça? Evento de verão, né, porque é o que vai ter agora no jogo, só que realmente não combina 100% com o verão, né? Aqui o pão tem a ver com o verão, mas, né, de fato, falando sobre a questão de França, faz total sentido, né? Na França a gente sabe que o pão é meio que o símbolo de lá, a galera consome muito pão também, né, e tudo mais. Croissant, Baguete, é tudo francês também, tá ligado? Então, faz sentido que essas recompensas podem ser de graça dia 14 de julho. Agora, como que vai ser através de desafios, se vai estar de graça na loja, não sabemos, mas, de fato, né, faz muito mais sentido ter relação com o Dia Nacional da França do que o evento de verão. Mas, falando agora do evento de verão, né, muita gente tá me perguntando aonde que tá as recompensas de verão, vai ter mesmo evento de verão? Então, olhem só o que o Ricker Renso falou. Recompensas de verão que a gente sabe que vai ter. Um azadelta, dois envelopamentos, um rastro de fumaça, uma tela de carregamento e um spray. Ele comentou, né, que vão ter mais recompensas, mas elas estão encriptografadas aí nos arquivos do jogo, né, junto com as missões de verão. Ele falou que, ó, ele acha, né, que vai ter mais uma mochila, picareta e também música do lobby, né, junto com as recompensas que já foram vazadas. Tipo, não foi vazado ainda a imagem de todas elas, mas, né, dá a entender que sim, certo, vamos ter todas essas recompensas no evento de verão. Quando que vai começar? Não sabemos. Hoje é quarta-feira, a atualização foi ontem na terça. Pode ser que comece amanhã, porque games gostam muito, né, de fazer a missão ser lançada na quinta-feira, né, então pode ser que, de fato, as missões cheguem amanhã, então fique esperto, né, vão ter recompensas sim de verão, né, pra quem tava preocupado, né, relaxa, você vai poder pegar mais itens gratuitos na sua conta. E ontem foi lançado um novo rifle, né, como eu já tinha falado pra vocês, e por conta da chegada do item, a Epic colocou no cofre o rifle de precisão pesado, tá, pra quem não jogou desde ontem e não percebeu, a sniper pesada, né, famosa Bart, foi colocada no cofre, muita gente não gostou, né, porque é uma arma realmente muito adorada, a galera gosta dela de qualquer forma, tá ligado, ela sofreu nerf recentemente, o pessoal, né, continuou usando bastante, porque realmente é uma arma, né, legal de se usar ali e tudo, só que a Epic Games, né, achou que seria melhor colocar ela no cofre agora, né, comentei o que você achou dessa mudança, mas também tiveram, né, mudanças de balanceamento. Olhem só essa imagem aqui que o Anzitz fez bonitinho, né, comentando cada detalhe. O Boomerang Cinético, né, teve um buff, dano ao jogador aumentado de 60 para 70, o Vidro de Vespa Selvagens também foi buffado, o dano por segundo aumentou de 8 para 15, quase dobrou, é muita diferença, o dano ambiente por segundo aumentou de 25 para 30, mas foi nerfado na duração, né, que foi reduzida de 15 para 8,5 segundos. Aí você deve se perguntar assim, ah, então ficou a mesma coisa, né, porque o dano dobrou, mas a duração caiu pela metade. Na verdade, não, porque, tipo, geralmente quando a gente toma o dano ali da Vespa, a gente já elimina, tá ligado? E agora, como o dano aumentou quase o dobro, vai fazer muita diferença, então às vezes você nem se liga que tem as Vespa perto de você, você toma ali 2 de dano dela, pronto, você tomou 30 no total. Antes você tomava 2, dava 16, é bastante diferença, então de fato, né, o item foi sim buffado. Buff também no bunker de bolso, aumento de 2 para 4 por slot no inventário no modo construção 0. E foi nerfado ali, ó, espingarda quebradeira roubada, dano a estruturas reduzido de 759 para 255. É, manos, é muita, muita diferença. E a estrela foi adicionada em modos de torneios. E também o nerf no otimizador da realidade roubo exótico. 15% a menos de chance de obter o otimizador roubo exótico reduzido de 0,25 para 0,10, ok? Então tá aí, né, todas as mudanças na gameplay e balanceamento ocorreram ontem na atualização, né, caso vocês não estavam cientes. E uma parada que girou certos burburinhos ontem na comunidade é uma possível parceria de Fortnite com Valorant. Olhem só, manos, ontem o Twitter oficial do Fortnite retweetou um post do Valorant, que tipo assim, não tinha nada a ver com o Fortnite, esse post era só um post do Valorant mesmo, né, não indicando nenhuma parceria, mas o Fortnite retweetou. Aí muita gente começou a comentar, poderia ser uma dica, né, de uma possível parceria no futuro. Pra quem não sabe, já aconteceu muitas vezes isso, tá ligado? Epic Games postar alguma coisa e a outra empresa, né, alguma coisa que tá de parceria retweetar, ou o contrário, né, a empresa faz um post, a Epic Games retweetar, né, alguma coisa nesse sentido, sempre acontece, tipo 90% das vezes. Então por isso, né, que girou bastante discussão. Só que logo depois dessa retweetada, o Fortnite apagou o retweet. Ou seja, provavelmente foi um erro, né, de fato, por parte deles. Eu não acho, né, que eles tenham retweetado só pra gerar polêmica ali e depois tirar, né, acho que foi sim, é um erro da Epic. Então, sei lá, né, acho que um estagiário vai ser demitido aí. O que vocês acham? Porque retweetar aí um post de outro jogo, na página de um outro jogo, é meio estranho, né, mas enfim, né, tenho certeza que se esse estagiário não foi demitido, tomou uma bela de uma bronca, né, porque não há nada indicando que essa parceria vai acontecer e eu também não acho que vai, tá, mas enfim, né, só explicando que muita gente tava falando que era por conta desse motivo, aparentemente apenas um erro aí por parte do estagiário. E uma curiosidade com relação à data que eu quero falar aqui agora, é que ontem, dia 27 de junho, completou 5 anos do lançamento do modo parquinho. Sim, mano, ele chegou durante a quarta temporada do capítulo 1, na atualização 4.5, faz muito tempo atrás, só pra você ter uma noção, né, já estamos na atualização 25, né, o modo parquinho chegou na versão 4, há muito, muito, muito tempo, né, mas enfim, né, pra quem não jogou o modo parquinho, é basicamente o mapa do jogo, né, o mapa do Battle Royale. Na época a gente podia fazer qualquer coisa, né, tipo, construir ali, duelar com os amigos, só que depois, né, tipo, no final daquele ano, chegou já o modo criativo e depois de um tempinho o modo parquinho acabou sendo removido, né, porque não tinha motivo continuar, já que o modo criativo, né, tinha todas as funções do parquinho, mais, né, outras coisas. Mas enfim, né, só comentando com você, se você é da época do modo parquinho, comenta aí, porque de fato, né, faz muito tempo, 5 anos aí já do lançamento. E pra finalizar, só falando um erro do canhão de Cybertron, que ele tava aparecendo em torneios, tá ligado? E essa não era a pretensão da época, né, ontem na atualização, esse problema foi solucionado, né, agora o canhão de Cybertron não está mais em torneios, né, se você joga, não vai mais se estressar, né, com o item que já foi removido desse modo, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, né, e não esqueça aí de mandar pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, né, vai ter vento de verão, sim, né, com recompensas grátis, muita gente tá se perguntando. Aqueles dois itens, né, com temática de pão, mochila e picareta, podem ter relação, né, com o Dia Nacional da França, que é dia 14 de julho, tá muito próximo, ou, né, podem ser mesmo recompensas de verão, mas eu acho que combina, né, mais com a França, Epic Games, sei lá, né, porque vai fazer isso agora, né, mas enfim, né, mais recompensas grátis aí pra galera tá pegando nesses próximos dias aí. Mas então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! E aí E aí